E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou mostrar o método que eu uso em cada um dos cubos oficiais. Um tempinho atrás eu fiz um vídeo mostrando os meus mains, que são justamente esses cubos aqui. E eu vou deixar aqui nos cards pra você ver, então dá uma passadinha lá. E a pedido de inscritos, hoje eu vou mostrar os métodos que eu uso em cada um desses cubos aqui, que são todos oficiais, né? Nesse vídeo eu não vou falar de OH, FM, BLD, porque eu não treino muito, é isso mesmo, eu não treino. Vou falar só dos cubos oficiais mesmo. Então vamos lá, vou começar aqui com o 2x2. O método que eu uso aqui no 2x2 é o Ortega. Caso você queira aprender esse método, eu vou deixar aqui na descrição o link, porque os cards tem um limite. Então eu vou deixar aqui na descrição o tutorial desse método. E todos os métodos que eu tiver esse tutorial aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição. Então dá uma passadinha lá pra você aprender o método do Ortega. Eu aprendi o Ortega faz pouco tempo e gostei muito, porque ele é um método rápido e com poucos casos. E pra quem não sabe, o Ortega se resolve assim. Primeiro eu faço um lado, depois eu faço o outro lado, e pra finalizar, com um algoritmo só, eu termino o cubo. Pra 3x3 eu uso o método Friedrich, que também tem o link aqui na descrição. Esse método demorou bastante pra aprender, porque eu sempre ficava com muita preguiça de aprender. Mas um dia eu sentei e falei assim, agora eu vou aprender. E fiquei lá um, dois meses sem parar, aprendendo os dois algoritmos por dia. E enfim, consegui aprender. No começo eu usava camadas, depois passei pro método intermediário, que era com as PLLs, OLLs de cruz e F2L intuitivo. E agora eu faço o Friedrich completo, com PLLs, OLLs, F2L e cruz avançada. E pra quem não sabe, o Friedrich resolve assim. Primeiro eu faço uma cruz no branco, ou em qualquer outra cor, mas eu gosto de fazer no branco. Depois eu faço o F2L, que é basicamente colocar parzinhos assim, nos lugares certos, de canto e meio. Pronto. Depois eu faço a OLL, que é deixar tudo amarelo pra cima. Assim. E agora eu faço uma PLL pra terminar o cubo. No 4x4 eu uso o método YAL faz tempo, porque ele é um método muito bom. Dá pra fazer tempos ótimos, mas mesmo assim é um método muito fácil. É muito intuitivo e bem fácil de aprender. Eu não vou fazer uma salve de YAL aqui na frente de vocês, porque senão o vídeo vai ficar bem longo. Mas eu vou explicar um pouco. Primeiro eu faço o centro branco e o amarelo. Que é basicamente juntar essas 4 peças aqui, dos dois lados. Depois eu coloco 3 peças da cruz. Depois eu faço esses centros aqui, em volta. Coloco a última peça da cruz. Agora posso juntar todos os meios. E, por fim, resolver igual a um 3x3. E de novo, o tutorial tá aqui na descrição. Agora pra esses 3 cubos aqui, eu uso o mesmo método, que é o método de redução. É o método mais básico que você pode aprender, eu acho, né? Que é o método mais básico que você pode aprender num Big Cube. Que é basicamente juntar as 9 peças aqui no 5x5, ou no caso do 7x7, as 25 peças de centro. Depois juntar os meios. Fazer essas barrinhas aqui. Assim, com 3 peças. E, por fim, resolver igual a um 3x3. E isso eu posso fazer em qualquer cubo. Até num 7x7, 9x9, 17x17. Aqui no square eu não sei o nome do método, mas eu vou mostrar pra vocês. É basicamente assim. Primeiro eu faço uma flor aqui embaixo. É essa forma aqui que tem 6 cantos juntos. Depois, dependendo do caso aqui, eu faço um algoritmo. E consigo deixar ele numa forma cúbica. Agora eu tenho que deixar todos os cantos da mesma cor em uma camada. Aqui tá um errado, então eu vou arrumar ele. Pronto. E agora eu tenho que deixar tudo certo aqui nessas duas camadas. Tudo orientado. Desse jeito aqui. Agora ficou tudo amarelo pra cima e tudo branco pra baixo. Próxima etapa é permutar os cantos. Desse jeito aqui. Agora todos os cantos já estão certos. E, por fim, eu tenho que permutar os meios pra finalizar o cubo. E pronto. Resolvi aqui o square. Outro que eu também não sei o nome é o megamix. Mas é basicamente um 3 por 3. Só que mais simplificado ainda. Primeiro eu faço a estrela aqui. Que não é a cruz, né? A estrela. Depois eu coloco os cantos aqui. Depois os meios. E depois eu completo essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Colocando esses trios aqui de peças. Assim. E de novo os cantos. E os meios. Depois aqui em cima eu resolvo basicamente igual um 3 por 3 também. Primeiro eu faço a estrela. E depois eu faço um pouquinho diferente. Primeiro eu vou permutar os meios. Depois permutar os cantos. E por último orientar os cantos. Agora esse cube que eu enxerguei faz pouco tempo. Eu uso o L4C com o método básico. Que é aquele de colocar os cantos aqui embaixo. Depois arrumar os cantos amarelos. E resolver. Fica mais ou menos assim. Primeiro eu coloco os cantos. Assim. Depois eu arrumo os cantos aqui em cima. Assim. E agora é só resolver. Assim. E assim. Pronto. E por último um cubo que eu fiz terá avançado no último vídeo. Que foi o Keyhole. Que é aqui no Pyramix. Esse caso aqui ficou bem legal para resolver pelo Keyhole. Que já tem duas peças aqui. Que é justamente o que eu preciso para começar no Keyhole. Agora eu vejo a cor que está faltando aqui em cima. No caso é o azul. E. Deixo tudo azul para baixo. Desse jeito. Agora eu tenho que arrumar essa peça daqui. Assim. E eu pulei uma etapa aqui. Mas. É só. Na próxima seria só resolver o cubo. Acabar né. Então eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira eu vou fazer o vídeo. Daquele meu desafio de três cubos no menor tempo possível. Porque. Eu fiz um pouco errado né. Vou fazer de novo. Agora. No jeito certo. Então eu espero vocês sexta-feira no vídeo desafio. E tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma